Distribuição do Bruno, beleza de bola Vini, com espaço, é do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta O cruzamento, gol! Tome cruzamento na segunda trave A bola vem pra entrada da pequena área O chute de primeira! Sadio Mané Tem cruzamento na segunda trave Olha o toque pro Diallo! Gol! Mané, ajeitou, chapou pro gol! Gol! Cruzamento na entrada da pequena área, tem sobra Tentativa do Marquinhos, a bola sobe, vai entrando Gol! É pênalti, é pênalti pra Senegal Calidu Coulibaly, 32 anos Mané, vem pra cobrança, bateu o pênalti Gol!